Uma Hora de Sucesso Bertinho de Paula Bertinho de Paula Tindidez E minha covardia Outra vez É dia de apnea Sem você é noite fria Solidão Minha irá Sem ser pra você Tindidez Esconde o meu desejo Só me deixe chorar Sorriso que não vejo Com você Nem vejo E outra vez Te desejo Sem ser pra você Te amo Não dança a nossa dança O amor é meu segredo Nos olhos esperança Mas tem medo É meu coração Bateu emoção Já é tentação Uma forte paixão Falta coragem Falta coragem pra dizer Te amo Falta coragem pra dizer Te amo De Deus É minha covardia Com a Deus É dia de apnea Sem você Não esfriar Solidão 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 Minha irá Minha irá Sem ser pra você Te amo É com você Nem vejo 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 Sem ser pra você Te amo Não dança a nossa dança O amor é meu segredo Nos olhos esperança Mas tem medo É o meu coração Bateu emoção Bateu emoção Já é tentação Uma forte paixão Falta coragem pra dizer Te amo Falta coragem pra dizer Eu amo você Falta coragem pra dizer Eu amo você Que nós amamos Todos vocês Gratinho de Paula Meu irmão Eu amo você Não é um qualquer Obrigado, Negra Tamo junto, meu mano Show da gente lindo Lindo, lindo Show da gente lindo É nosso, né? É nosso, né? Sabe que é nosso Lindo Bom prazer ter você aqui comigo, tá? Não, eu que agradeço Você nesse sucesso tremendo Você é muito generoso, né? De abrir espaço Pros amigos que você tem De tá Num programa tão importante Musical Um dos poucos Que ainda abre espaço Pra música no Brasil E dividindo o espaço Com seus amigos, né? Isso é generosidade Parabéns Você é meu irmão De verdade Eu te amo Com todo o carinho Que eu tenho Por toda a minha família Você sabe o carinho especial Que eu tenho por você E o quanto você é importante Pra defender sempre A nossa bandeira Da música popular brasileira Palmas pro Netinho de Paula Obrigado Estamos juntos Valeu, Negrão Show da gente É o show da gente Ai, que gostoso Não, Netinho Meu irmão Lá de longo tempo Eu não vou falar quanto tempo Porque aí vocês vão falar Que a gente tá ficando velho Não, não, não Você é nova ainda Você não faz Não, é É mais velho Calma Vamos lembrar os sucessos então Vamos lembrar Os sucessos que fizeram parte Da minha vida Quero que vocês cantem comigo Tá bom? Amor Mais uma vez eu me atrasei Eu sempre perdi a hora Nunca me lembrei Que essa noite é importante Hoje faz um mês Que os nossos olhos sonharam a primeira vez Amor Amor Receba as flores que eu comprei Na cor que você gosta Foi difícil, mas achei Procurei pela cidade Cheio de paixão Se eu cheguei tarde, o culpado é o meu coração Eu, 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 eu Eu, mandei o seu que fiquei Não foi à toa Me abraça, meu amor Vai me perdura Te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, demais, demais Não chego tarde do calmar Vem, vamos comemorar Que a noite é nossa Abre seu coração E tranque a porta Te amo Te amo Dei tanto amor pra você Mas você não entendeu Nem me olhou, nem me viu Nem me tocou, nem sentiu O almoço Que foi o fim pra nós dois Nada restou pra depois Foi bom enquanto durou Esse romance, esse amor Será que acabou? Vem, vocês vem